Durante a semana de liderança, Giovanna tomou a decisão de sua indicação para o próximo paredão do BBB 24, optando por Davi. Essa escolha foi compartilhada com seus aliados no quarto gnomo durante a madrugada. Relembrando as ações da última sexta-feira, Giovanna distribuiu duas pulseiras do Namira do líder para Alane e Davi, repetindo assim parte de sua estratégia anterior. Na ocasião anterior, Beatriz foi a indicada. Em uma reunião estratégica, Giovanna, Fernanda, Pitel, Lucas Buda e Leide Elin discutiram a melhor abordagem para a formação do paredão. O consenso do grupo foi votar em Mateus, evitando repetir os alvos da semana anterior. Durante a discussão, ficou claro que o voto seria direcionado para Alane, enquanto Giovanna confirmava sua indicação de Davi. A estratégia foi formulada para evitar a repetição do paredão anterior. Pitel explicou sua preferência por não repetir o paredão e expressou sua vontade de indicar Isabelle, caso tivesse a oportunidade. O grupo concordou em votar em Mateus e contar com a indicação direta de Giovanna para Davi, alinhando-se assim em uma estratégia unificada.